Sucesso nos anos 90, macacão jeans voltou com tudo, confortáveis e descontraídos, eles são perfeitos para dar um ar jovial ao look, você pode usá-los com as alças presas ou desabotoadas para ficar com jeito de menina rebelde, veja esse lindo macacão jeans com lycra, compre agora, fica aqui no aguardo do seu pedido. Legenda Adriana Zanotto